Porque nós vamos mostrar agora a situação em que se encontra... Ele já está com a cara do céu aí. A situação em que se encontra dois jogadores importantes para o Atlético, para o esquema do Oswaldo de Oliveira, mas que estão ainda se recuperando de lesões. Você vê o momento, Dadá, é que o Luan deixa o CT. O Luan deve desfocar o time amanhã contra o São Paulo, Dadá. Ele, nessa segunda-feira, ficou novamente de dores na coxa, fez trabalhos na academia, logo depois dessa saída aí, e deixou a cidade do Galo sem entrar em campo. Ele vinha numa boa sequência de jogos, né, Dadá? Tá, o Luanzinho é o queridinho, é o ídolo da piscina. Mas essas contusões aí têm que ser explicadas, né? Tem que falar que ele pode... Porque todo mundo quer... Ih, rapaz... Tem que... Diz que tem radiação, sei lá, eu já estou até confuso com essas coisas. Você viu que ele treinou bem ali e tal, está com essa proteção, Dadá, no seu tempo não tinha isso? Não tinha nada, era água quente com gelo, é contraste, né? Contraste. Contraste. Eu vou te contar, acabava o jogo, eu virava peça. Metia gelo aqui, gelo aqui, gelo na cabeça. Quanto tempo de gelo? Uma hora. Uma hora de gelo? Não, foi uma hora aqui, rapaz. Tá doido? 20 minutos. Uma hora de gelo? Uma hora de gelo? Por isso você ficou assim, né? Vamos ouvir Oswaldo Oliveira falando sobre os jogadores que devem desfalcar o Atlético. Até sempre. São três jogadores importantíssimos que sempre que puder eu procuro contar. O Marcos Rocha vai treinar conosco para ver até onde ele sente ainda a contusão. A contusão dele é uma contusão muito melindrosa. A gente sabe que a lesão do colateral medial, ela é muito dolorida, a recuperação é muito sensível. Vamos ver como é que ele vai se sentir hoje. O Leonardo é um caso mais difícil, foi no jogo do Atlético Paranaense. E ele sentiu e acho que nós vamos ter que esperar. O Luan está em tratamento, está em franca recuperação, mas eu acho que ainda requer também um pouco mais de cuidado. Pois bem, Dadá, requer cuidado. Quando eu ouço, tem umas palavras que maçuca Dadá, requer cuidado. Ai, meu Deus. Então, muito provavelmente, esses três, o Luan já está fora, o Leonardo Silva está fora, mas o Marcos Rocha tem uma chance, você vê ele treinando. É, mas a corridinha que eu vi ele dando ali, não dá para correr, não. É, como disse o Oswaldo, olha só. Olha lá. Não, não? Olha lá. Ele está empurrando, né, criança? Ei, por favor. Dadá, você sabia que no seu joelho também tem um colateral medial? É? Ainda tem? Sei não. Com uma hora de gelo, né, Jair? Não, está doido. Acaba com qualquer gelo. São quantos minutos de gelo? Quinze minutos. Quinze minutos de gelo, aí depois vai para o calor. É o máximo. É isso? É. O mínimo que eu ficaria 30. Aí depois eu vou fazer o contraste, se já primeiro eu coloco, põe no tornozeiro, vamos supor. Você põe no gelo, tira, põe na água quinta. Esquentou no gelo, já é o contraste. Cheio de médio. Cheio de médio. Cheio de médio. Mas não é isso. Cheio de médio. Leozinho, não? Eu fiz. O senhor não é médio, então o senhor nunca jogou. Isso é gosto. Então, o que o senhor está querendo, eu vou falar para o senhor. O gelo tem que ser acima de 20 minutos, porque senão não faz efeito, tá? Ah, que... O que o senhor está querendo que eu corrija? São 20 minutos. Você falou 15, agora passou para mim. Daqui a pouco está em 25. O seu Jair, mas ele jogou também, o Sérgio jogou também. Sou craque. Quer? Que nada foi lá na América treinar lá, mandaram ele embora, eu tenho raiva de uma América. Estava gordo demais. O que foi, Dada? Vamos ver. Em 71, eu fiquei no gelo o tempo todo. Porque o Telê, eu jogando pingue-pongue no Telê, estava 20x20. E o Telê jogou no lado, eu fui, ele fingiu que deu lá e veio para cá. Eu fui para lá e voltei. Escutei aquele barulho. Aí eu tirei o meu artilheiro. Fiquei a noite toda no gelo e no contraste para entrar em campo. E tanto que eu entrei em campo andando. puxando da perna. Puxando da perna. Ah, bom. Porque andando todo mundo. Mas parei no ar e eu quero voltar a nadar. Para isso, como vai o time do Atlético para esse jogo de amanhã à noite aqui no Independência contra o São Paulo, hein? Bola no pé. Esse campeonato brasileiro, isso aconteceu de uma forma tão clara. É isso que está acontecendo. E é lógico que nós temos que combater isso. Nós não vamos deixar de atacar. Mas nós temos que ter os cuidados defensivos que qualquer equipe vencedora tem que ter. De 13 jogos disputados em BH, o Galo perdeu 7. Se a gente for analisar todas as derrotas em casa, o time teve 61% de posse de bola contra 39 dos adversários. É, mas se ficar com a bola no pé não está funcionando. O problema para o técnico Oswaldo de Oliveira pode estar na característica de jogo da equipe. Nós temos que ultrapassar determinados obstáculos na construção desse time novo. Eu volto a dizer, são excelentes jogadores, mas que ainda não tem uma consistência, ainda não tem uma maneira de jogar aprovada para chegar a fazer o que o Atlético fazia. Os componentes são muito bons. A gente precisa ter a mistura bem homogênea. Fábio Santos disse que concorda com o terminador. Para a estratégia de jogo funcionar, a equipe tem que manter os atacantes adversários bem longe do gol. E é isso que os times adversários veem. O que tem acontecido é que a gente tem sempre saído atrás do placar dentro de casa. Isso tem dificultado bastante a nossa performance dentro de campo. A gente acaba ficando mais ansioso. Às vezes as decisões acabam não sendo as melhores que a gente acaba tomando. Então a gente tem que prestar atenção nisso, criar as alternativas de jogo realmente para ser efetivo e procurar não tomar gol. Seja qual for o estilo de jogo, e nesse momento são os três pontos. Voltar a vencer em casa. O resultado e tanto para quem vai estrear no Independência. Se sentir ainda mais à vontade e feliz na capital mineira. Tô satisfeitíssimo, mãe. Esse trem doido, rapaz. É uma delícia, né? Eu adoro Belo Horizonte, pô. Minha mãe é mineira, pô. Me sinto muito em casa aqui. Eu gosto das coisas de Minas, né? Eu gosto muito do clube de esquina. Eu gosto dos botecos. Sabe? Eu gosto muito daqui. Tô felicíssimo. E agora é a hora do Oswaldo Oliveira abrir o jogo da Da Maravilha. Amanhã é o primeiro jogo do treinador que se diz, então, Carioca Mineiro, né? No Independência, no comando do Atlético. Abre o jogo, Oswaldo. A nossa torcida finalmente tem que entender que ela tem que jogar 90 minutos do nosso lado. Se no momento que nós errarmos, porque nós passamos por um momento de erros, se ela não tiver essa compreensão, a humildade de entender que o Atlético está se reestruturando, que não é mais o Atlético campeão da Libertadores, é um time cheio de valores, mas não é um time com aquela trajetória. No momento em que o time tiver que ter ações contidas, defensivas, nos ajuda. Porque se começar a pegar no pé, começar a vaiar, vai passar para o lado do adversário. O Fred é um cara com muita experiência, né? Eu tenho conversado com ele, sim, mas não especificamente sobre esse assunto. De vez ou outra a gente fala disso. Eu tenho agora a experiência com ele, que eu tive com outros tantos jogadores. Eu me lembro que uma ocasião no Corinthians, o Luizão não marcava, todo mundo dizia que era porque eu obrigava ele a voltar para fazer a marcação e tal. Isso durou algum tempo, de repente ele fez quatro gols no mesmo jogo e depois voltou a marcar naturalmente. Isso é uma questão cíclica na vida dos jogadores de futebol. Todos eles passam por isso. O atacante, ele sofre muito mais porque quando ele não marca, todo mundo nota. Mesmo que a equipe vença sem que ele marque. O Fred foi preponderante no jogo de Curitiba. Taticamente, ele fez uma partida primorosa. Fez tudo o que nós pedimos. Preencheu. O lance do segundo gol, eu daria 50% para ele só pelo deslocamento que ele fez. A leitura dele é muito importante. Então, nós temos que ter um pouquinho de paciência que em pouco tempo nós vamos ver o Fred fazer assim. Fazer o gol dele e voltar a dar alegrias à torcida. Exatamente isso. Tirar o outro.